A festa de setembro, ela não é só uma festa da padroeira, ela não é só uma festa religiosa, ela não é só uma festa dedicada à Nossa Senhora da Guia. Ela é uma festa que envolve todo o imaginário popular, toda uma cidade, toda uma região. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da festa da Nossa Senhora da Guia para a parte cultural, para a parte histórica. Qual é a representatividade, o simbolismo da festa da padroeira para uma cidade como Patos? Eu diria que a paróquia de Nossa Senhora da Guia, a padroeira em si, por ser de toda a diocese, ela já pertence a princípio a 38 municípios. Daí porque nós temos uma convergência tão ampla e quando se fala em festa de Nossa Senhora da Guia, nós temos que nos lembrar de todo esse território, que compreende uma população de mais de 500 mil pessoas. Então, não é uma festa como outra qualquer. Além de mais, nós já temos 234 anos de paróquia, naturalmente, no âmbito religioso, a gente tem a maior identificação da cidade exatamente no catolicismo, e começamos exatamente pela padroeira Nossa Senhora da Guia. Então, eu diria que é uma festa que tomou toda essa amplitude e que desses 234 anos eu já tenho mais de 50 de participante dela, né? Até porque eu já tenho 59 anos e nasci nessa cidade e quando comecei a ter noção de gente, os meus pais já me levavam para a cidade, para a rua, para o centro, para a catedral, e aí a gente já participava efetivamente de uma outra ótica, de uma outra forma, mas certamente com um clima efetivamente festivo e também religioso, até porque eu diria que é uma característica familiar de patos e principalmente de pessoas como eu, que já nasceu dentro do catolicismo, de pais que efetivamente eram bem religiosos. Então, quando falamos de festa de Nossa Senhora da Guia, falamos de patos e de mais 37 cidades que compõem a circunscrição religiosa. E dentro dessas 38 cidades, posso falar da minha memória, já que eu não sou um patoense naturalizado, mas depois do título de cidadão, né? A gente se torna um patoense, mas o natural da cidade de Vázia e as primeiras memórias que eu tenho da festa da Guia era justamente ainda escutando pela Rádio Espinharas o relato da procissão de Nossa Senhora da Guia no tempo do então Bispo Dom Gerardo, também do Padre Albertino. Então, você, no finalzinho da tarde, esperar já toda aquela gravação feita, o percurso da procissão e depois a missa de encerramento. Depois, a partir do ano 2000, como seminarista, já no seminário, poder participar, como o Damião falava, de poder vir ao centro, de poder participar da novena, de poder participar de um pavilhão, de poder também ter o seu espaço no parque. Depois, quando já estávamos em João Pessoa, Campinas João Pessoa, a gente, para manter a identidade de diocese, a gente, várias dioceses no seminário, e ali a gente fazia todos os anos, no mínimo um trido ou dia festivo de Nossa Senhora da Guia, para manter a identidade, manter essa identidade. E depois, ser escolhido, né? Como padre da paróquia em que estava, vinha apenas participar da noite da forania ou do encerramento, e agora está mais precisamente à frente da festa. Então, as primeiras memórias que relato.